O presidente Jair Bolsonaro visita hoje obras relacionadas ao projeto de integração do Rio São Francisco. Daqui a pouco, em Salgueiro, Pernambuco, ele fará uma vistoria à estação de bombeamento 3, estrutura capaz de levar água até os estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O solo seco castigado pelo sol é sinal de estiagem típica do semiário do nordestino. Na terra do Seu Antônio, região de Salgueiro, interior pernambucano, a falta d'água prejudica a lavoura. Se nós tivesse água aqui, eu acho que nós era rico. Era. Porque a terra é boa. A terra é boa. Com o projeto de integração do Rio São Francisco, mais de 12 milhões de pessoas vão receber água em casa. O empreendimento conta com dois eixos de transferência de água, o norte e o leste. As estruturas captam a água do Rio São Francisco, no interior de Pernambuco, para abastecer adutoras e ramais na região. Nós temos dois eixos, o eixo leste, que vai no rumo Pernambuco, e o eixo norte, que vai no rumo de Fortaleza. O eixo leste já está em operação desde 2017. Porém, o eixo norte só ficou pronto agora, recentemente, porque é uma estrutura muito longa. Nós temos aproximadamente 260 quilômetros de canais e três estações de bombeamento. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro vai visitar a estação de bombeamento do eixo norte 3, em Salgueiro, Pernambuco. Estrutura capaz de levar água por canais e reservatórios para milhões de nordestinos. Essa é uma das estações mais importantes do eixo norte de bombeamento do Rio São Francisco. Toda essa estrutura é responsável por captar a água do Velho Chico e bombear 100 metros acima, para que o rio siga o trajeto por canais e reservatórios até os estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Aqui, as estações de bombeamento botam água nos canais, esses canais reservam água nesses reservatórios e dos reservatórios nós derivamos para entregar para os rios e os ramais correspondentes.